É isso aí galera, bem-vindos a Boituba, a gente está aqui na Queda Livre paraquedida, então o cara é muito louco aqui, tinha tanta coisa para fazer, eu já vi a risada dele né, podia estar fazendo churrasco, podia estar na praia, o que você veio fazer? Saltar, saltar de paraquedas, é bem baixinho, 4km de altura, 4km de altura, 200km por hora, é moleza, vamos nessa? Vamos que vamos, está nervoso? Gostei da sinceridade, mostra a mão aí, quase nada nervoso, olha lá, quase não treme Essa irmã não sabe, câmera, pode subir Vamos lá, vamos lá 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 Eu souframes Você gostiu? Curtiu muito Curte o seu escritório hein Conhece isso na direita aí, ó Foi um LIVE Faz um bur beneath atrás, bota um성이ja Um rápido Olha que irado meu irmão Se vai dar uma função fralda aí, ó É isso ai meu強iro É isso aí meu velho, saltou de paraquedas, parabéns, vamos moldar? Vamos! Parcidade acesa lá, mano! É isso aí, parabéns, fucking roll, vamos lá! E aí, vai rolar o pedido aí que você falou, velho? Não, calma, calma, calma! Ah, prebotei pressão, hein? No segundo salto, quem sabe, hein? É isso aí, o povo milho, gostaram? Parabéns! Vocês dois lá, dá um abraço para a galera ali, ó! É isso aí, parabéns, galera! Obrigado pela confiança, espero vocês para o próximo! Valeu! Valeu, galera, obrigado!